Toda riqueza brasileira sempre passou pelo Rio de Janeiro, sempre passou pelo interior do Rio, inclusive. E mais recentemente, quando a gente descobre o grande produto, que é o petróleo, 80% do petróleo brasileiro é do Rio de Janeiro. E também com uma marca muito forte no interior. Ele chegou criando uma esperança muito grande, uma expectativa muito grande. É só a gente olhar para a Macaé, a sala da capital do petróleo. Mas tem muito problema. Helene, tudo bem? Que bom te ver. Então, com a chegada do petróleo, a gente teve uma esperança muito grande. E aí o que você pensa? Isso só vai melhorar. De repente, a gente chega a essa altura e a gente vê tudo acabar. Era para ser um exemplo, era para ser um brinco, um primôr de cidade. Porque se você descobre o petróleo, investe em educação, investe em habitação, aí a gente avança. Se a gente descobre o petróleo, você investe na indústria naval, você vai gerar oportunidade e prosperidade. Agora não é isso que você está me dizendo que a gente encontra. Aqui não. A violência é grande. Ficou meio assustador transitar durante a noite aqui. A vida vai melhorar. Eu não tenho a menor dúvida. A gente vai refinar o petróleo aqui para que a gente gere emprego, gere renda. E a violência são dois braços. Um braço é a polícia botando o bandido na cadeia. O outro braço é a educação. No final do meu governo, o nosso governo vai ser conhecido como o governo da educação. Chegou a hora boa! Olha aí, olha aí. Nossa, que beleza, hein? Bacana. Gente, eu nunca comi um espelho desse tamanho. Olha, na farofa. Maravilha. Nós precisamos preparar o Rio de Janeiro para o século XXI. Preparar o Rio de Janeiro para o pós-petróleo. E é exatamente com o recurso do petróleo que a gente tem que investir na economia verde. Tem um mundo novo aí fora, de conhecimento, de inovação. É nele que a gente tem que entrar. É nele que a gente vai viver. Então é preciso investir e acreditar nisso. A gente precisa recuperar a nossa liderança, reconectar com o mundo e reencontrar nosso futuro. O Rio de Janeiro sempre foi a ligação entre as riquezas do Brasil e o mundo. O Porto do Açú resgata essa vocação e aponta para o futuro. 30% do petróleo que o Brasil exporta passa por aqui. A maior base de apoio offshore do mundo fica aqui. Esse lugar pode gerar muito mais emprego e renda do que gera hoje. Pode ser o pilar da transição energética do Brasil. E eu quero ajudar nisso. Atraindo mais cargas e indústrias, investindo em infraestrutura, qualificando nossa juventude que quer trabalhar. O Rio de Janeiro merece e pode ser um lugar de prosperidade. A gente vai colocar o Rio de Janeiro de pé. A world do Japão. A gente vai jogar um lugar mais barato. A gente vai jogar um lugar mais barato. A gente vai jogar um lugar mais barato de지가. A gente vai jogar um lugar mais barato. A gente vai jogar de kalau os lugares mais baratos. cos